A categoria que mais vende carros no Brasil, a de veículos compactos, foi bombardeada por diversos lançamentos em 2012. E quem tira vantagem disso, é claro, é o consumidor. Chevrolet Onix e Hyundai HB20 mal chegaram ao mercado, mas já mostraram que tem grandes chances de brigar de igual para igual com líderes consolidados, como Volkswagen Gol e Fiat Palio. Nas suas versões mais caras, porém, estes compactos podem passar dos R$ 40 mil. E o que carros compactos têm a oferecer por este preço? Nos dois casos, a lista de equipamentos de série é completa. O HB20 oferece ainda sensor de estacionamento traseiro, enquanto o Onix tem uma tela sensível ao toque para comandar o rádio e outras funções do carro. Apesar de oferecerem um pacote semelhante de equipamentos, a motorização é 1.4 no Onix e 1.6 no HB20. Nos dois casos, o câmbio é manual de cinco velocidades. Essa diferença de potência pode ser percebida quando se dirige os dois carros, mas há outras características que os tornam ainda mais diferentes. O Onix é um pouco mais lento nas acelerações e também nas retomadas de velocidade. A suspensão também é mais macia que a do HB20, o que faz com que ele perca um pouco de estabilidade na estrada. Com suspensão mais firme e um motor mais esperto que o do Onix, o HB20 tem uma condução mais suave, já que o motorista reduz menos as marchas e a direção também é mais direta que a do rival. Esteticamente, os dois modelos são atraentes. O Onix passa a impressão de ser maior, em razão da sua frente avantajada. O HB20 é moderno, sem ser exagerado. Na cabine, o acabamento é satisfatório. Não impressiona, mas tem peças bem encaixadas e comandos bem localizados. Os dois modelos vão incomodar a concorrência. O Onix tem uma boa posição para dirigir, soluções modernas na cabine, como a tela touchscreen do rádio e bom desempenho para a cidade. O HB20, no entanto, é mais bem acabado e tem um desempenho melhor que o Onix. E por isso, deverá continuar sendo o mais procurado nas lojas. E por isso, deverá continuar sendo o mais procurado nas lojas.